Derrubando a quarta parede, é o sétimo episódio de WandaVision, estamos chegando nos momentos finais e, cara, algumas coisas já foram muito certas, algumas coisas, a galera errou completamente, a internet inteira errou, e a primeira coisa, esse vídeo vai estar cheio de spoilers, então, acabei de assistir o episódio, estou naquela emoção, no primeiro episódio, inclusive, do WandaVision, que teve uma cena entre créditos ali, que foi até uma coisa muito interessante, mas já chegamos lá, assim, cara, a primeira coisa que todo mundo errou era quem ia entregar para a Monica Rambeau o veículo, né, cara, falaram Sui Storm, Sui Fantástico, falaram a Shuri, cara, não tem nada a ver, completamente errado, e eu gostei da solução, porque acho que também não é o momento ainda de apresentar, por exemplo, cara, Quarteto Fantástico e tudo mais, ainda não é o momento, tá, as indicações já estão ali, as pistas estão ali, mas, tipo, não é o momento ainda, e quem entregou, cara, é simplesmente pessoas ali que estão do lado da Monica Rambeau, em relação ao chefe Hayward, é isso, entendeu, e aquilo ali é uma coisa completamente normal, e principalmente, essas dissidências, como a gente já viu em milhões de séries e filmes e tudo mais, assim, a parte, cara, de transformação da Darcy foi muito curiosa, porque ela é membro daquele círculo também, trabalhando com todo mundo, ficou algo muito engraçado, e chegamos nos anos 90, né, finalmente ali na sitcom do WandaVision, e nesses anos 90, a forma, né, que eles encontraram para contar essa história agora, tanto da parte da Wanda, quanto da parte do Visão, cara, ficou muito engraçado, quanto o Paul Bettany consegue colocar esse senso de humor que ele tem, cara, funcionando-se perfeitamente bem, até muito mais, até, do que, né, a Elizabeth Olsen colocando ali na Wanda, ele tá muito mais o Paul Bettany aproveitando, sei lá, do cômico ali, isso tudo funcionou muito bem para o episódio, para aquele, cara, grande encerramento, assim, essa fórmula toda que a Marvel tá achando para contar essa história no WandaVision, sempre inserindo sitcom para chegar no que ela quer contar, tá funcionando tudo muito bem, e aqui não deixa de acontecer, e principalmente com aquela inversão final, mas também é outra coisa que já chegamos lá, assim, e a passagem, cara, da Darcy, com tudo isso ali que tá acontecendo, e ela explicando para o Visão quem ele é, qual é a história e tudo mais, deixou um tom leve, né, porque o Visão a gente não viu nenhuma transformação nele, porque ele simplesmente partiu, né, para encontrar a Wanda, e até a maneira como a Wanda vai criando obstáculos para que ele não volte para casa também ficou muito engraçado, ainda mais com a Darcy participando com aquilo ali, mas agora o Visão sabe de tudo, ele sabe a noção completa da história, ele sabe o que aconteceu com ele, e aquilo que ele fala logo antes dele, né, sair da entrevista lá, e principalmente sair do veículo ali onde ele tá com a Darcy, ele sabe que aquilo aí acabou de acontecer, tudo é muito recente, né, e por esse muito recente, ele querendo ou não, ele entende também o que que é que tá passando naquela confusão na cabeça da Wanda, né. Sabemos que o Visão, cara, ele é um fator muito importante para tudo que o Chef Healer tá fazendo até ali e até agora, o Chef Healer quer sim, simplesmente pegar o Visão pra ele, e quer religar o Visão, é isso, quer usar o Visão como uma arma, então por isso que também ele tinha o conhecimento onde tava o Visão, ele conseguiu monitorar o Visão, essas respostas todas que a gente sabia que ia começar a aparecer, elas estão literalmente começando a aparecer, e é assim, cara, que funciona mesmo, e tá tudo certo, cara, tá muito bem. Eu gostei muito da maneira como eles mostraram toda aquela parte inicial ali, com esse primeiro ato do episódio, principalmente até o momento que vem a propaganda, a maneira como a Wanda vai perdendo os poderes, e não perdendo os poderes por si só, mas ela perdendo a tranquilidade que ela tem das transformações, ela tá completamente confusa com tudo que tá acontecendo ali também, que alguma coisa está falhando, né, no comando dela, e é óbvio que isso vai me fechar muito com o que acontece no final do episódio, né. Uma coisa que eu achei muito interessante é, desde o início, ela já falando pros gêmeos ali, que o Pietro não é o tio deles, não é. Ela não sabe identificar quem é aquela pessoa lá, mas não é. E vem também a explicação muito de quem é o Pietro também, com o cara, com a cena pós-créditos ali que tem, já emendando já direto nisso, né. Cara, temos agora sim, né, a Mônica tendo os poderes dela, a Mônica realmente fez de novo a passagem ali, e ela tem plena agora consciência do que está acontecendo, ela não foi transformada, porque ela sim está com seus poderes, ou seja, ela já tem uma barreira de proteção de tudo que tá acontecendo ali em Westview em relação à Wanda. Ela realmente é a Mônica, e isso vai dar muita diferença pra essas consequências do que virão nesses dois últimos episódios, né. E cara, a gente teve uma grande resposta nesse episódio, incrível, porque é a confirmação de muita coisa, a mesma coisa que eu também estava achando já há muito tempo, mas que a série deu uma brincada, e o último episódio foi muito pra enganar muita coisa, de muita percepção, de muita gente. Eu também fui enganado em vários momentos ali daquele último episódio. Então, a maneira como eles conseguiram ir enganando na maneira como eles estavam contando o último episódio, né. Finalmente temos ali, cara, Agnes é Agatha Harkness, agora assumida e escrachada, jogada, né, cara, de todo mundo ali, pra todo mundo reconhecer, e principalmente desde o primeiro momento onde ela aparece, lá no primeiro episódio, lá, também do E. Love Lucy, né, quando tudo era preto e branco, ainda o mundo da Wanda com visão, e tudo ela estava presente, completamente em tudo, inclusive nas transformações até com o Herb, inclusive na transformação do Pietro, é ela que traz o Pietro, e por que que é ela que traz o Pietro, né. A gente vê naquela cena entre créditos ali, cara, a Mônica chegando na casa da Agnes barra Agatha agora, né, abrindo lá a porta do porão, e antes que ela entre, já vendo já as ligações que tem, né, como se fossem, cara, tubos de passagens de energia que a Agnes tá tendo, né, pra tudo ali que tá acontecendo, cara, o Pietro não tinha aparecido em momento nenhum desse episódio, em momento nenhum, e ele aparece ali, ele não aparece com o Pietro, né, ele tá com, cara, o mesmo rosto, né, do Pietro e tudo mais, mas ele já não está mais com o Pietro, é outra pessoa, será que essa outra pessoa é o Mephisto? Será que realmente vai ficar claro agora que ele é o Mephisto? Ou o que que é que pode ser também, né, correlação do que que tá acontecendo com a Agnes? Eu só sei, cara, que ficou assim, ó, perfeito, incrível a maneira como eles subverteram tudo nesse final, a maneira como eles chegaram pra contar realmente quem é a Agnes, quem é a Agatha, e, cara, tô, assim, ó, muito ansioso pra ver esses dois últimos episódios, pra ver como é que vai ser a conclusão de tudo isso, porque a princípio, né, a Mônica também descobriu as coisas, e a princípio ela também foi pega nesse momento, o Visão tá voltando, né, os gêmeos, cara, a gente viu ali o momento do coelho, a gente viu o momento lá daquela mariposa, aquele bicho lá que tá lá também, que são os gêmeos, e a Wanda, que não ela reconhece por ali também, a Wanda tá inserida já dentro da magia da Agatha também, né, então, o que que é que vai ser, o que que é que vai acontecer? Porque tem o tal ataque também, que o Heiort já colocou ali pra acontecer, então isso deve acontecer provavelmente no próximo episódio também, né, então, como é que eles vão agora conseguir equalizar, porque tem várias vertentes acontecendo ao mesmo tempo, né, e a gente vê também claramente que, cara, a Wanda não é tão vilã assim como tava desenhando no último episódio, o quão sacana foi esse último episódio pra conseguir moldar essas coisas, né, e é isso, cara, muito curioso pra ver como que eles vão conseguir colocar tudo isso agora pra acontecer nesses últimos momentos. Cara, já assistiu o episódio, deixa aqui embaixo nos comentários o que que achou, vamos discutir sobre o que que é que vai acontecer, se gostou, cara, finalmente ter aparecido agora, né, colocado pra gente clareza, que Agnes é realmente Agatha Harkness, e, cara, se o Pietro realmente é o Mephisto ou não, se a gente vai ver a batalha, cara, aquela batalha quase começou a acontecer ali e foi impedida justamente pela Agnes, né, e a maneira calma como ela acaba ali com aquele princípio de briga que ia ter entre a Feiticeira e entre a Mônica, e, cara, como é que vai ser tudo isso, pra onde é que vai ser tudo isso, eu já tô muito curioso pra ver se no último episódio entra ou não o Doutor Estranho, porque ele tá acreditado, se ele realmente vai entrar, qual é a confusão final que vai acontecer de tudo isso, com todo o Rex, com toda essa criação que tá ali da Wanda, cara. Não esquece assim, ó, curte o vídeo, assina o canal, cara, muito ansioso pra semana que vem, estamos chegando no momento final de WandaVision, T-04, vivo o sonho aqui!